Primeiramente, bom dia! Domingão, dia de longão Na programação aí Repetindo, semana passada 20 quilômetros Em torno de 4 por 1 Vamos pra cima! Fala time! Pra você que é novo por aqui Ou não me conhece Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida E esse aqui é o Corra com Ruivo Seu canal de corrida aqui no Youtube Já vai deixando seu like nesse vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal E ative o sininho de notificação Assim você sempre é avisado Dos nossos vídeos O grande desafio hoje É completar esse treino Porque eu não estou muito motivado não Essa semana aí está meio embaçada Essa é a realidade A semana que vai entrar agora Na verdade começa hoje, né? A gente vai voltar a treinar aí diariamente Com um volume um pouco maior Mas eu vou falar que essa semana As vindas de lesão aí Que eu treinei menos Que eu tive que tirar o pé Isso daí só serve pra desanimal, cara Isso aí é a realidade Então eu ando bem desanimado E hoje vai ser uma vitória Só completar esses 20 quilômetros Então Já aqueci aí 10 minutinhos Vamos pra parte principal agora E aí 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 Vamos lá. Como eu disse, a grande missão hoje era terminar os 20k, mas eu não terminei. Parei nos 15k, um pouquinho abaixo de uma hora. É isso meu, aproveitei o último dia aí, porque a partir de amanhã vai ter que ser na força do ódio. Ou vai ou racha, ou vai ou vai. Mas hoje acabei optando por parar nos 15k, vou colocar as parciais. Esse foi mais um treinando com ruivo. Com treino incompleto, 75%. Paciência acontece. Mas é isso aí time, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.